Rodrigo, não tem como a gente não falar sobre, né, começar falando aí sobre essa nova variante, né, a gente estava falando bastante sobre isso desde a semana passada, desde a sexta-feira, a gente é o assunto, hoje parece que o mercado está reagindo bem, mas nas duas primeiras ondas a gente viu um varejo, um comércio muito impactados, né, pelas variantes ali que foram surgindo, restrições afetando as compras em geral. Eu queria entender um pouquinho a sua visão, se você acredita que teremos algum impacto dessa nova variante agora para o mercado, especialmente para as empresas varejistas, principalmente aquelas com foco no vestuário e no e-commerce, como é que vocês estão vendo aí toda essa situação? Certo, bom, acho que ainda é muito cedo para falar dessa nova variante, né, a gente viu um movimento de forte realização, depois de uma semana muito positiva aí para o Ibovespa, sexta-feira, realizações fortes, principalmente nas empresas aí com foco mais na economia doméstica, empresas também de turismo, né, com esses receios aí de novas restrições, fazendo relembrar aí um pouco de 2020, taxa de juros também acabou recuando, por conta de... Covid é uma coisa mais desinflacionária, né, essas restrições, então você vê recuo aí na taxa de juros, mas também o setor aí, se você incluir turismo em varejo, a gente viu uma forte queda em CVC, azul, a própria Gol também, mas como você citou, a parte de vestuário, assim como o e-commerce também teve quedas fortes, né, eu acho que seria mais por conta da incerteza, então a gente tem um movimento bem forte de realização, mas eu diria que, bom, pelo que a gente sabe até agora dessa nova variante, é que ela, de fato, ela é mais contagiante, mas ela parece ter os sintomas um pouco... sintomas mais leves do que as outras variantes antigas, né, e levando em consideração que boa parte da população brasileira já está completamente vacinada, eu acho que os impactos não devem ser parecidos com os do ano passado, acho que o risco aí de um lockdown novamente aqui no Brasil é um pouco mais... mas eu vejo como improvável, na verdade, e levando em consideração o que temos aí no ano eleitoral, né, eu acho também mais improvável ainda de acontecer um novo lockdown aqui no Brasil, a gente tem visto aí na Europa as restrições sendo levantadas novamente, talvez até mesmo circulação, né, entre os países membros do bloco, mas a nossa cobertura vacinal está bastante, como posso dizer, avançada, então eu acho aqui um pouco mais difícil de ter as mesmas medidas que vemos aí na Europa acontecendo. Rodrigo, na sexta a gente teve Black Friday, né, segundo alguns estudos, ela acabou sendo até um pouco melhor do que a do ano passado, queria entender a sua avaliação sobre o impacto do evento para as empresas, principalmente as de e-commerce, né, que sempre acabam tendo um impacto bem mais relevantes ali nessa data, tem alguma varejista que você acredita que se destacou, que tem mais perspectivas aí, expectativas de bom desempenho já para as vendas de Natal, pegando já essa comparação aí com a Black Friday? Bom, eu acho que assim, na verdade, tivemos crescimento nominal, principalmente aí, por conta de inflação, mas eu diria que ficou um pouco a coenha essa Black Friday do esperado, né, até mesmo porque a gente já viu aí um... o ticket médio acabou subindo por conta de inflação, mas as vendas eu acho que não foram tão boas como esperado, claro que teve crescimento, mas eu acho que a projeção nossa aí para o setor, principalmente de e-commerce, não é tão positiva, a gente vê um desaceleramento aí da economia, acaba afetando principalmente a baixa renda, né, a inflação, como historicamente sempre se mostrou mais nociva, a baixa renda, né, então o e-commerce, como depende mais desse, principalmente mais desse segmento social, aí eu acho que a projeção nossa é mais negativa aí, principalmente para o ano que vem, que deve ter mais turbulência ainda, a gente está neutro no setor de e-commerce, setor varejista, como, por exemplo, o Ares e o Grupo Soma, a gente já vê um pouco mais de resiliência, teve queda forte aí de Grupo Soma mesmo, tendo um resultado muito forte, diria que foi de vestuário, foi o melhor resultado, né, crescimento dependendo da divisão da empresa em três dígitos, né, principalmente farm e global, é mais exiliente, é menos afetada pela inflação, por conta do segmento que atua, né, uma classe um pouco mais elevada, então não acho que seja tão nociva, mas falando de e-commerce, Black Friday sempre é um respiro aí, mas eu acho que não foi tão bom como esperado, e temos ainda Natal, né, para ter uma, talvez, uma recuperação, a gente viu aí que os grandes vencedores foram principalmente do setor de vestuário, no e-commerce, eu digo, né, o que mais vendeu foi vestuário, e beleza, naquele, naquele, num jargão de mercado, que é o consumo por vingança, né, no passado nós tínhamos as restrições, esse ano, por conta do comprometimento aí, mais da renda, e esse consumo por vingança, a gente viu vestuário e beleza indo muito bem, por outro lado, eletrônicos, né, a inflação como foi mais forte, nesse segmento aí, e tende a ter um ticket médio mais alto, não foi tão bem como vendas em vestuário que tem o ticket mais baixo. Música 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 Música